Não? Hum? PIM PIM! 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 É tudo isso... É tudo isso... É tudo isso... Tchau, tchau. . . . . Isso fica muito bom! Sim! Bye! See ya! See ya! See you guys later! Hey! Get down the fiddle And get down the boat Kick off the shoes Then throw em on the floor Dance in and kiss you till The morning Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Sai daí! Sai daí! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.